Com quanto tempo de terapia as crianças precisam começar a apresentar melhoras? Quanto tempo eu espero para saber se o tratamento está sendo eficiente ou não? Algumas vezes nós pais, ou nós terapeutas também, queremos ver o resultado tão rápido e ficamos angustiados que com duas semanas de trabalho a gente já pensa, acho que não está melhorando nada. E agora, será que esse tratamento está funcionando ou não está funcionando? E outras vezes também eu vejo relatos de pais falando, olha, meu filho já está há seis meses, há um ano, há dois anos na terapia e eu não percebo melhora nenhuma. Em quanto tempo é esperado que essa criança melhore? Olha só, o tratamento baseado na ciência ABA sempre traz resultados. Se ele não estiver trazendo resultados, é porque não está sendo aplicado da maneira correta. Qual é a melhor estratégia para a gente acompanhar o desenvolvimento fazendo uma boa avaliação? A avaliação da criança, quando a gente começa a instalar os programas, então nós vamos começar a estimular de verdade contato visual, interação, comunicação, brincadeiras. A gente precisa medir no começo, antes e medir depois de três meses, nós fazemos assim na nossa clínica. Três meses de intervenção, a gente mede e compara os resultados com o dia que iniciou. E a gente muitas vezes coloca em gráficos e percebe que aquela evolução foi ascendente. Então a evolução acontece assim, com altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas quando a gente traça um ponto médio entre todos esses dias, a evolução é ascendente. A criança precisa melhorar sim a interação, a comunicação, o contato, desde que a gente esteja intervindo nisso. É claro que a gente percebe melhora na criança com um mês, dois meses, três meses no máximo de tratamento. E para ter certeza, é importante a gente fazer uma avaliação inicial. Avalia todos os comportamentos que essa criança emite antes de começar a intervenção e depois de três meses. É assim que nós fazemos lá na nossa clínica. No dia que a criança começa o trabalho, nós medimos vários comportamentos a partir de um checklist de avaliação. Se você quer saber mais sobre isso, no curso de AT online, eu falo um pouco das etapas de avaliação e das etapas de programa, do jeito que nós fazemos na clínica. Então a gente mede antes e depois de três meses, faz de novo essa testagem para ver tudo que a criança não fazia e está fazendo agora. Mas é importante os pais terem a clareza de que os comportamentos, eles não vêm de repente. Por exemplo, comportamento verbal, a fala. Para a fala sair, é importante que a criança antes imite, tenha boa discriminação auditiva, siga comandos, tenha um pouco mais de interação com os pares. Então falar vem de várias etapas que têm antecedentes. E também quando a criança começa a falar, ela não começa a falar assim, igual a gente está falando aqui. Não é um diálogo, não começa já a falar frases. Ela começa a fazer sons que querem dizer que ela quer alguma coisa. Ela começa a emitir sons e percebe que esses sons alteram o ambiente. Ela começa a apontar. Ela começa a falar palavrinhas com pequenas sílabas. Então tem muitas etapas até chegar num comportamento verbal final. Às vezes a gente já quer esse comportamento final. Então a gente fala, ela não está brincando com as outras crianças. Ela não está falando ainda. Ela não está interagindo ainda. Sim, porque se ela fizesse tudo isso, ela não teria autismo. Se ela está dentro do transtorno do espectro, é porque ela tem essas dificuldades. São dificuldades severas. E a gente percebe a melhora com micro comportamentos, com pequenos comportamentos que somados depois de meses e algumas vezes até anos de tratamento, aí sim vão emergir no comportamento final que a gente tanto sonha em ver nos nossos pequenos. E também, para que esses comportamentos aconteçam, não adianta só levar na terapia. Não adianta só levar no consultório, terceirizar para alguém fazer. Leva lá uma, duas, três, cinco vezes na semana, espera e leva de volta. Não é assim que a evolução acontece. A evolução acontece quando todos que convivem com a criança têm um treinamento, têm orientação. Então é importante fazer orientação e treinamento de pais, para que todos os dias você complemente as terapias em casa, você que é pai, que é mãe, complemente os estímulos na casa de vocês várias vezes por dia. Em situações como banho, como comida, em momentos que você nem tem planejado. E também nos momentos planejados. Se você conseguir ficar 30 minutos, uma hora com a criança por dia, sentado, brincando, fazendo estimulações, vai ajudar pra caramba nesse trabalho, nesse tratamento dela. É importante que os cuidadores, os funcionários da casa, os terapeutas e a equipe multidisciplinar estejam muito alinhadas com planos, metas e objetivos comuns. Então é importante ter clareza de que a melhora da criança, ela é constante. Ela acontece todos os meses, mas ela acontece com pequenos comportamentos, pequenas mudanças no repertório dela, que junto vão fazer um todo melhor. Se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha, porque essa é a melhor maneira de ajudar outras pessoas que precisam dessas informações também. Porque assim o YouTube compartilha esse vídeo com mais famílias. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.